Senhor, meu Deus e meu Pai, visita esta pessoa, Senhor, que se sente tão cansada, afadigada, tão ferida, meu Pai, traumatizada, não sei, uma tristeza que bateu, dominou a vida dela, abateu o espírito dela, talvez ela não tenha força para reagir, não tenha alegria na alma, não tenha ânimo para nada, é um desânimo, uma tristeza, uma frustração, uma fragilidade, chora por tudo, não tem força de reagir, se enfurnou num quarto que é a caverna dela, dentro de casa, não quer falar, não quer atender, não quer se mover, não tem alegria para nada, não tem força, meu Pai, talvez ser tão adoentada espiritualmente, emocionalmente, uma tristeza que veio para destruir, é como se ela nunca mais fosse sair disso, nunca mais fosse vencer, nunca mais fosse sair do outro lado, nada mais de bom fosse acontecer, talvez o diabo conseguiu atingi-la de tal maneira que ela não acredita, acredita que ela vai sair desse problema, que ela, é como se ela não conseguisse nem ver quantas batalhas ela já superou, já venceu, é como se ela estivesse cega agora, Pai, ela só vê essa dor, esse problema, essa dificuldade, e tudo está grande demais, grande demais, ao ponto dela achar que não vai conseguir superar, mas eu quero ordenar agora, que essa força diabólica, esse mal, essa opressão, esse espírito de morte, esse espírito de morte, de angústia, de depressão, de loucura, essa fragilidade, essa fraqueza, esse desânimo, essa opressão, essa doença da alma, eu ordeno em nome de Jesus, deixe esta vida, eu não estou pedindo, eu estou mandando, em nome do Senhor Jesus, opressão, tristeza, angústia, eu ordeno saia desta vida, tudo que está escravizando esta pessoa, oprimindo, amargurando, acorrentando, eu ordeno saia, em nome de Jesus, essa ansiedade, eu ordeno agora, vai saindo dela, essa ansiedade, esses pensamentos negativos, essa loucura, essa cegueira espiritual, saia dela, em nome de Jesus, ansiedade, fadiga, opressão, em nome de Jesus, saia, da vida dela, sai desta vida, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal que entrou para arruinar, para acorrentar esta vida, nessa tristeza, nessa opressão, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, cobre ela com teu sangue, pai, cobre esta vida com teu sangue, queima ela do alto da cabeça, planta dos pés, queima todo mal, toda opressão, todo peso, todo fardo, toda força diabólica, queima do alto da cabeça, planta dos pés, esconde ela debaixo do teu sangue, manda anjos de guerra ao encontro dela, passa do teu sangue na casa dela, no lugar onde ela está, lava tudo com teu sangue agora, limpa este lugar, limpa este quarto, esta casa, limpa este ambiente, limpa a vida dela agora, limpa Senhor, faz uma faxina agora, vai lavando com teu sangue Senhor, e envia anjos agora, coloca paz, alegria, força, dá poder de reação, renova a mente dela, que ela tenha as forças dela renovadas, renovadas, que ela possa agora se erguer, e ver as coisas de uma outra maneira, ser renovada, fortalecida, em nome do Senhor Jesus, é o que eu peço agora, meu Deus, abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e descrevida, todos que estão orando comigo agora, onde estiver, que possam ser atingidos, meu pai, por esta bênção, dominados por ela, cobertos com esta bênção, essa proteção, eu consagro tudo que está no receptor, e este copo com água, e quando ela beber desta água, essa pessoa vai ser sarada, renovada, vivificada, fortalecida, e esse tempo de dor, e de fraqueza, de desânimo, de fragilidade, vai ficar no esquecimento, ela é curada hoje, em nome de Jesus, dá vitória aos meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter este programa, que haja riqueza, poder e honra na vida dessa pessoa, que ela tenha a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos, a vida dos sonhos, que os sonhos dela sejam realizados, nos mínimos detalhes, que a vida dela seja abundante, meu pai, levanta também, desperta mais semeadores, porque eu creio no meu espírito, que aquele que se decidir, e passar a ser um semeador, vai abrir portas de vitórias, aquilo que talvez na vida financeira está amarrado, vai ser desamarrado, desimpedido, eu acredito que ela vai dar testemunho de vitória, após essa decisão, esse passo de fé, então, levanta mais semeadores, desperta mais semeadores, pessoas que possam ir, meu pai, ao banco, dizimar, ofertar, e nos ajudar a manter este programa, que tem ajudado milhares e milhares de pessoas, seja com cada um, dando saúde mental, emocional, física e espiritual, eu peço a tua bênção para o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, beba da água, e seja abençoado, abençoada, seja curado, seja sarado, sarada pelo Senhor agora, que aconteça uma libertação na tua vida nesse momento, beba com fé e tome posse dessa libertação, que você vai se levantar, e não vai mais voltar a sentir esse mal, esse sentimento de impotência, essa fragilidade, que talvez te levou a prostração, beba e reja, em nome de Jesus.